O bom desempenho da economia nesse primeiro trimestre do ano é uma boa notícia, mas ainda está distante de ser percebido por uma grande parte da população brasileira. A combinação de inflação alta com taxas de desemprego também elevadas ajuda a entender o abismo entre os resultados econômicos e a aflição de quem precisa lidar com as contas do dia a dia. De acordo com o IBGE, a inflação acumulada em 12 meses até maio deste ano é de mais de 12%. A taxa de desemprego passa dos 10%, são mais de 11 milhões de desempregados. Gente que não olha os gráficos de desempenho da economia, até porque tenta enxergar um jeito de pagar os boletos que não param de chegar. Eu acho que esse valor não é distribuído para a gente, né? Eu acho que não chega realmente, só o aumento, só a inflação. E aumento de salário, não, reajuste, não tem. Por enquanto, são simplesmente dados estatísticos que vão ser comemorados pelo governo, criticados pela oposição, mas que não chegam à população de uma forma mais ampla. Com o filho no Rio, outro na Bahia e dois em São Paulo, o serralheiro Carlos está desempregado e sustenta a família fazendo bicos. O que as empresas falam? Que não tem vaga. A única que tinha vaga, no outro dia que eu fui, botaram outro no lugar. Se não trabalhar como comelor, eu vou fazer o quê? Roubar ou não posso? Porque senão eu vou tomar uma cadeia, ou tomar um tiro, morrer, vou criar moecídio como? Embora o emprego tenha melhorado nos últimos 30 dias, mas a renda caiu, né? Então, não adianta melhorar o emprego de um lado, que é só estatística, se a pessoa, quando vai fazer a compra, com o mesmo rendimento, ela compra menos. E ela compra menos por quê? Ela compra menos, primeiro, porque a inflação está alta, né? E principalmente a inflação dos alimentos. Dois, porque há um grau de endividamento elevado também da população. E três, a taxa Selic ainda não surtiu os efeitos que se espera que ela surta.